Degradei usando dois glitters da coleção 01 da Cora. Eu comecei passando a cor Miss Sunshine. Olha que rosinha mais lindo. Eu passei duas camadinhas dele em todas as unhas. Só ele já fica perfeito. Gente, eu achei maravilhoso. Agora eu vou pegar um pedacinho de esponja. Eu hidratei ela com água, só um pouquinho de água. Vou pegar o Miss Sunshine, passar na esponjinha. E vou pegar também a cor Wable, que é esse vermelho bem bonitão. Então, caprichei no glitter aqui na esponjinha. No meio deles ali eu dei umas batidinhas. Agora eu vou aplicar na unha. Pra aplicar na unha, eu vou subindo e descendo batidinhas de leve. Só precisei fazer o processo só uma vez, porque ele é bem pigmentado. Não precisei repetir. Finalizei com o top coat. E antes de tudo, gente, eu tinha passado a fita líquida, chega de esmalte borrado, pra facilitar. Porque o glitter a gente sabe que dá trabalhinho pra tirar, né? Olha como facilita. E tá prontíssima. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou dessa esmaltação. Super beijo!